Para vocês, ela é Vanessa, mas para mim, ela é minha bonita. Eu pedi a Deus uma esposa, eu não pedi uma namorada, eu não pedi uma pessoa tratar comigo. Eu orei pela primeira vez pela minha esposa, mesmo sem saber naquele momento que era você, Vanessa. Você é a resposta das minhas orações e, claro, Deus me deu um homem muito melhor do que eu pedia. E tenho a certeza que tenho encontrado o meu grande amor, meu melhor amigo, meu marido, o pai dos meus filhos e de Elvis. Elvis é o cachorro que a gente vai ter, minha gente. Só para vocês saberem. Música Hold on to me as we go As we roll down this unfamiliar road And although this wave is stringing us along Just know you're not alone Cause I'm gonna make this place your home Settle down And it'll all be clear Don't pay no mind to the demons They fill you with fear The trouble that might drag you down If you get lost If you get lost If you get lost You can always be found Just know you're not alone Cause I'm gonna make this place your home I'm gonna make this place your home Settle down Settle down Settle down And it'll all be clear Don't pay no mind to the demons They fill you with fear The trouble that might drag you down If you get lost If you get lost If you get lost You can always be found Just know you're not alone Cause I'm gonna make this place your home Ooh 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri